O PUC TV Esportes está nos Estados Unidos com o repórter Leonardo Baran, que vem com as últimas informações. E aí Baran, tudo bem? Forte abraço pra você, Pasqueto. Estamos aqui no estádio Bank of Califórnia, onde a seleção brasileira está treinando neste momento. O estádio pertence ao Los Angeles Futebol Clube, tem capacidade para 22 mil torcedores e olha, cheirinho de novo. Ele foi inaugurado em abril de 2018, 350 milhões de dólares foram gastos para erguer este estádio. Nem todos os jogadores da nossa seleção estão por aqui. Os que iniciaram a partida contra a Colômbia permaneceram no hotel fazendo um trabalho regenerativo. Somente um titular está aqui no gramado, é o goleiro Ederson. Como de costume, os goleiros sempre vêm para o treinamento. O técnico Tite ainda não confirmou, ainda não conversou com a imprensa. Trabalhamos com a possibilidade dele realizar de duas a três alterações em relação à equipe que iniciou a partida diante da Colômbia. O jogo contra o Peru, nesta terça-feira, será no estádio Memorial Coliseu. Aqui ao lado, com bola rolando às oito da noite, horário local, meia-noite, horário de Brasília. Pasqueto. Valeu, Baran. Você volta, você volta no Brasil Sports. E aí vamos mostrar os melhores momentos do jogo do Brasil contra a Colômbia. Tem a zona mista com entrevistas. E o Baran acompanhando o treino que está rolando agora em Los Angeles. Vocês viram lá? Vimos. São quatro horas a menos. Só um aquecimento lá. De fundo ali pareceu o Neymar, mas não era. É o Militão. 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 Vocês gostaram da seleção sexta-feira? Ué, a volta do Neymar foi boa, né? Depois de três meses, uma assistência e um gol. Apesar da produção, assim, ainda não ser o ideal, o que ele pode jogar. A gente tem que entender o tempo que ele estava inativo. A atuação dele foi interessante. A seleção poderia ter ido melhor em vários sentidos. No aspecto defensivo, né? Eu acho que o Firmino poderia ter participado mais das jogadas. O Richarlison talvez tenha sido o melhor atacante da seleção brasileira depois do Neymar, né? Mas a atuação da seleção foi até satisfatória. E aí, Jean, gostou? Razoável. Eu acho que é um reinício de trabalho, né? Precisa de muita coisa ainda para buscar a Copa do Mundo, que é o sonho de todo brasileiro. E aí, eu acho que é um reinício de trabalho.